A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Justiça Federal de Curitiba mandou bloquear 3 bilhões e meio de reais de empreiteiras, políticos e partidos investigados pela Operação Lava Jato. E a justificativa é a existência de fortes indícios de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, houve desvio de dinheiro da Petrobras e pagamento de propina durante a CPI da Petrobras. O bloqueio atinge o MDB e o PSB, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, o deputado Eduardo da Fonte, o ex-senador Valdir Raup, a Queiroz Galvão e a Vital Engenharia Ambiental. Os alvos desse bloqueio negam as acusações ou não comentaram a decisão da Justiça. A descoberta acendeu o alerta dos cientistas. A chegada de um novo vírus que pode estar circulando na região mais populosa do país. Espécie de primo do chikungunya, o maiaro provoca sintomas semelhantes. Dores nas articulações que permanecem por meses e manchas pelo corpo. A suspeita que já existia pela similaridade dos dois vírus foi confirmada em laboratório. No nosso banco de amostras, nós tínhamos pelo menos 30% das amostras que não fechavam o diagnóstico com chikungunya. Febre, dor articular e mancha na pele. E quando a gente fazia o PCR para chikungunya, dava negativo. Então, quando nós rodamos essas 50, 60 amostras, nós verificamos que tinham três amostras positivas para o maiaro. As três eram de Niterói. E outra coisa, elas estavam num raio de dois quilômetros. Eles costumam ser brincalhões, fofinhos e muito companheiros. Muitas pessoas tratam os animais de estimação como verdadeiros membros da família. Uma pesquisa recente da empresa Dog Hero constatou que dois em cada três entrevistados consideram os pets como se fossem seus filhos. Apesar disso, muitos donos de bichinhos têm encontrado obstáculos para criá-los em casa. Alguns condomínios proíbem totalmente que os moradores tenham animais de estimação. Mas uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça determinou que esse tipo de proibição é abusiva. Os condôminos têm o direito de abrigar animais, desde que eles não prejudiquem a higiene, a segurança e o sossego dos vizinhos. A decisão do STJ foi dada em uma ação envolvendo uma moradora de Brasília que havia sido impedida de cuidar de seus gatos em casa. A determinação não obriga os condomínios a aceitarem, sem restrições, a presença de animais de estimação. Mas serve como base para outras decisões sobre o assunto na justiça de todo o país. Legenda Adriana Zanotto